O que é isso? Cadê ela lá? Aço! Cadê ela lá? Cadê ela lá? Aço! Aço! Cadê ela lá? Aço! Cadê ela lá? Fala mamãe! Mamãe! Isso! Muito bem! Mamãe! Parou? Deixa eu arrumar o desenho pra você! Aí! Você põe a mão? Vai começar! Fala mamãe! 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 Mostra a língua pra mim! Cadê a língua? Mostra a língua! É! Isso! Cara de brava! Hum! Hum! É! Amãe! É! É! Amãe!